Você vai ver agora algumas imagens de Ronda Alta entre Rios do Sul, Trindade, imagens que trazem a realidade dos grandes volumes de chuva que caíram sobre o Norte Gaúcho nos últimos dias. No final da tarde desta quarta-feira, dia 7, muita chuva, muito vento, alagamento em várias cidades como Campinas do Sul, Ronda Alta, Três Palmeiras, Rondinha, Sarandi, Erexim, Nonuai e outros municípios. Teve pontos sem energia elétrica também. A imagem que você está vendo é de um potreiro na linha Dona Carolina Ronda Alta. Esse vídeo foi enviado pela ouvinte Dani Caús na manhã desta quinta-feira, dia 8. Você percebe grandes volumes de chuva que tomaram conta de todo o gramado. Nessa outra imagem, também enviada pela Dani, você percebe uma estrada em que o bueiro não venceu, não deu conta da vazão da água e o rio corre por cima como se a estrada não existisse. Exatamente, acredite se quiser, mas por baixo desta água, deste aguaceiro todo, está uma estrada. Repito, na linha Dona Carolina, no interior do município de Ronda Alta. Agradecemos desde já aos ouvintes que enviaram imagens para a gente. Como eu dizia antes, no final da tarde desta quarta-feira, por exemplo, Três Palmeiras ficou sem energia elétrica e, consequentemente, sem telefone por um período de tempo. A energia parou de funcionar por volta das 17 horas e só foi reestabelecida já às 20 horas da noite desta quarta-feira. Essa imagem que você está vendo é do município de Entre Rios do Sul, divisa com Trindade do Sul. Eu acredito que ela tenha sido enviada por Rogério Gazola, me perdoe se eu não estou sendo certo, mas acredito que sim, no Rio Passo Fundo também, lá então, entre Rios e Trindade do Sul. E essa última imagem, enviada por Jairo Manfrin, é na linha Subida Grande também, interior do município de Ronda Alta. Você vê aí uma estrada estragada e por causa da chuva. Agradecemos a todos que nos acompanharam em mais um vídeo. A qualquer momento podemos ter mais. Para isso, inscreva-se no canal e mantenha-se informado. Aquele abraço. Jaciano Wecker para a Rádio Navegantes de Ronda Alta.